A Prefeitura de Hortolândia, no estado de São Paulo, abre dois concursos públicos que têm o objetivo de preencher 68 vagas em inúmeros cargos. As inscrições devem ser realizadas via site da SH Dias, a partir do dia 7 de março de 2023 a 17 de abril de 2023. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. A Prefeitura de Hortolândia